Olha só como um casaco pode te deixar elegante. Você que veste do 48 a 56 vai encontrar na palanque com quanto de desconto? E tem que aproveitar 30% de desconto esta semana. Olha, gente. Cores maravilhosas, muitos modelos. Tem os mais curtos com capuz, tem esse com velcro que fica super legal com jeans. E tem os caçacões também. Tudo 30% de desconto. E também os taillers e os terninhos esta semana. 30% de desconto pra você. Um monte, um monte. Tudo com 30% de desconto por semana. Várias cores, modelinhos pra você escolher à vontade. Você que precisa trabalhar elegante, venha conferir a promoção aqui na palanque. Agora, tricôs também, as calças. Os trincetes, as camisas, as jaquetas, as calças de veludo. E tem as blusinhas de promoção com um preço super baixinho. R$ 25 a blusinha de gajete, tem os tricôs. Esse com rendinha que está super na moda também. R$ 25 do 48 ao 56. E olha só, cada conjunto você pode formar aqui na palanque. E tem sugestões muito interessantes pra você que precisa trabalhar super elegante. É a palanque do 48 ao 56. Tem pijaminha de flanela, tem muita opção pra você. E tem forma de pagamento legal. Quatro vezes sem juros de segunda a sábado, de um domingo. Cinco vezes para o cliente shop tour. Cinco chequinhos. Santana, Alfredo, Pujol, 157. 69792176. Táto a pé com ele em Lisboa, 238. 2934523. E Vila Mariana, Domingos de Moraes, 1435. 5839909. Do 48 ao 56. E com 30% de desconto, palanque.